Mas olha só, a gente começa com a editoria de polícia, que normalmente não é um assunto que a gente já aborda aqui logo no Doze em Conta. A gente fala muito sobre o político, mas não tem como a gente não falar sobre esse assunto. Aconteceu agora há pouco, né? Um homem foi assassinado a facada, gente, na manhã desta terça-feira, pelo próprio filho, em uma praça pública localizada às margens ali da BR-101 em Potilândia, zona sul de Natal. Você que está aí nos acompanhando no YouTube está vendo, inclusive, as imagens do local corpo, né? Ainda no local, depois do crime, o homem arrancou a cabeça do pai, colocou em uma mochila e estava prestes a incendiar o corpo quando a polícia chegou. Segundo informações, inclusive apuradas pela redação aqui da 98FM, o homem reagiu à prisão e acabou sendo baleado pelos policiais. Ele foi preso e socorrido aí para a UPA de Cidade da Esperança, onde está recebendo atendimento. A identidade dos envolvidos ainda não foi divulgada. Segundo a polícia, o homem era usuário de drogas e decidiu matar o pai após ser expulso de casa. Ele já tinha histórico de violência. Segundo policiais da região, no passado o homem chegou a incendiar a casa onde o pai morava. E em nota, a polícia militar informou que logo após matar o pai, o homem foi preso pela guarnição do 5º Batalhão. Ele alvejado na perna após atirar fogos de artifício contra a guarnição. Posteriormente, ele será encaminhado para os procedimentos judiciais na delegacia. Foi o que afirmou aí, acredito que essa nota aqui da polícia militar, as informações estão chegando agora. Agora nós iremos atualizá-lo, se nós tivermos mais informações aí. Quem está acompanhando o nosso canal do YouTube tem a imagem, né, deste homem que matou o pai, né, em praça pública, matou o pai a facadas. Logo em seguida, né, decepou, arrancou a cabeça do pai, colocou em uma mochila e estava prestes a incendiar o corpo quando a polícia chegou. Muito, muito, muito triste e chocante. Chocante, é um crime bárbaro, cruel, desse homem que estamos vendo a imagem aqui pelo canal do YouTube, quem está nos assistindo. Um homem com envolvimentos com drogas, né, pra vocês verem, pra sociedade compreender o risco que são as drogas na vida das pessoas, numa vida em sociedade. Muita gente defende aí liberação de drogas, uso recreativo de drogas e a droga faz isso com a pessoa. Transforma no monstro que tem coragem de tirar a vida do próprio pai e arrancar a cabeça do pai. Por quê? Envolvimento com drogas, foi expulso de casa, provavelmente a família já não aguentava conviver com essa pessoa dependente, usuária, que deveria cometer também muitos atos de violência, até mesmo furtos dentro de casa, pra sustentar o vício. É isso que acontece quando alguém se envolve com drogas que contamina, que destrói toda uma família. Nós agora há pouco, pra você que está nos acompanhando no canal do YouTube, nós mostramos uma foto aqui, umas imagens de câmera, onde ele aparece, né, o filho aparece ali segurando uma mochila, né, onde estaria já a cabeça do pai dele, que ele teria depois, que ele teria decepado, né. Então assim, nós estamos recebendo informações, essa imagem chegou agora há pouco, a repórter Erika Silva está no local, está tentando trazer mais informações pra gente agora. Já, já, já ela entra, a gente consegue fazer esse contato ao vivo, ela está conversando com policiais também, pra que a gente possa ir atualizando essa situação. Infelizmente, né, a gente começar o nosso programa de hoje, uma véspera de feriado, né, e a gente começar com um assunto tão grave, tão duro como esse, né. É, principalmente chocante, quando a gente fala de um filho que mata o pai, a Ana Karina foi muito feliz falando sobre essa questão da droga, como a droga é destrutiva para as famílias e quantas famílias enfrentam este problema. Você vê aqui que no histórico dele já tinha colocado fogo na casa do pai. Então imagina o desespero dessa família aí, com esse jovem que destrói agora uma família por completo, né. É, uma situação realmente chocante pelo formato, né, do crime, em plena luz do dia, numa praça, é algo absolutamente inimaginável. E quando se trata dos personagens, alcança um grau ainda de torpeza e de absurdo ainda maior, porque você está aí tratando de um filho decepando o próprio pai, né, daquele que está dentro de uma residência, que convive, que é impressionante, realmente. Quando você pensa que já viu de tudo, sempre aparece algo mais absurdo. A nossa redação colocou aqui... A droga é a porta do mal, né. A nossa redação colocou aqui que ele deu uma entrevista rápida agora, aqui falando, e chegou a dizer que matou o pai em legítima defesa, após ser atingido pelo pai. É o que ele disse agora há pouco aqui, há uma emissora de TV que estava ao vivo lá e falou com ele. E a crueldade de arrancar a cabeça do pai. A legítima defesa já está dizendo, é a defesa diante de um ataque. Não necessariamente você precisa fazer dessa defesa um ataque ainda maior, né. Se era para se livrar do ataque, você se livra e sai. E não você... O próprio fato de decepar, né, de arrancar a cabeça do pai... Já derrubou o argumento da legítima defesa. Não tem legítima defesa que se sustenta numa situação como essa.